Para os outros, ela é uma pessoa boa que retribui afeto. Após sua dispensa, a ajuda de uma irmã a deixa agradecida. Quando sua irmã viola princípios no seu dever, por afeto ela não pratica a verdade. O trabalho da igreja sofre, e ela se sente culpada. Através da palavra de Deus, ela percebe não ser uma boa pessoa. Ela se lamenta e jura se arrepender. Ao agir conforme os princípios, finalmente se liberta. O ditado diz, ��zer. Gentileza gera gentileza. Desde a infância, esse tem sido o meu princípio de convivência. Quando os outros eram gentis comigo, eu tentava retribuir sua gentileza em dobro. Dessa forma, recebi a aprovação das pessoas à minha volta. E tais pessoas me achavam afetuosa e queriam interagir comigo. Agi da mesma forma depois de crer em Deus. Pensei que isso me tornava uma pessoa boa. Por meio das circunstâncias que Deus arranjou para me expor e por meio de Sua palavra, percebi que os pensamentos tradicionais não são a verdade, nem o critério de como agir e nos portar. Certo. Então, qual foi sua experiência? Conte-nos. Fale pra gente. Ok. Em setembro de 2018, fui dispensada como líder por não fazer trabalho prático. Na época, eu estava muito negativa. A irmã Li, que supervisionava o trabalho, me enviou muitas passagens para me apoiar. E isso me comoveu muito. A irmã Li não me menosprezou, apenas me encorajou. Depois disso, a irmã Li me arranjou o trabalho. Ela cuidou de mim e teve iniciativa de perguntar o que achava sobre questões no nosso dever. Quando vi que a irmã Li me prezava, senti uma gratidão ainda maior por ela. Mais tarde, quando o líder de igreja investigou minhas avaliações, alguns irmãos me interpretaram mal. E a irmã Li, que conhecia o incidente, esclareceu os fatos na hora. Por isso, fiquei ainda mais grata a ela, pois achei que ela me defendeu num momento crítico e salvou a minha imagem. Embora não lhe agradecesse verbalmente, eu sempre quis ter a chance de expressar minha gratidão. Não demorou e ela foi dispensada por não fazer trabalho prático. E fui selecionada líder. Ao acompanhar o trabalho da irmã Li, descobri que ela se distraía e esquecia coisas em seu trabalho. Em tom gentil, eu lhe perguntei, Irmã Li, por que é tão desleixada no seu dever? Ao ouvir isso, em vez de refletir sobre si, ela disse, Eu sou velha e tenho memória ruim. Depois, minha parceira viu que a irmã Li continuava desatenta no dever e falou com ela sobre isso. No entanto, ela não mudou. Cumprir o dever desse jeito só pode impedir o trabalho. Sim, também percebi isso. E quis esperar a hora certa para apontar isso. Lembrei-me de que, quando fui dispensada, eu estava no estado ruim. E ela me ajudou e apoiou com muita delicadeza. Agora, ela tinha sido dispensada. Então, ela não me acharia muito cruel se eu apontasse os problemas dela? Ela havia acabado de ser dispensada e estava mal. Seus erros eram justificáveis. Eu devia ajudá-la com amor e dar-lhe tempo para mudar as coisas. Depois disso, quando a irmã Li não fazia o trabalho corretamente, minha parceira e eu fazíamos por ela. Temia que ela esquecesse algo. Por isso, perguntava seu estado com frequência. Ela conseguiu mudar o estado dela? Conseguiu? Nem um pouco. Na verdade, piorou. Nas discussões sobre o trabalho, suas sugestões estavam fora dos princípios e a maioria dos irmãos não aprovava. E ela insistia no seu ponto de vista e forçava a aceitação, o que praticamente impedia a continuidade das discussões. Ela já estava impedindo o trabalho. Você comungou com ela para expor os problemas? Sim. Eu queria muito lembrá-la. Mas pensei também que ela não estava bem por ter sido dispensada recentemente. Se eu expusesse os problemas dela agora, isso não seria enfiar o dedo na ferida? Deixei passar, esperando que ela percebesse sozinha há tempo. Com isso em mente, não a lembrei mais. Só tentei garantir que se envolvesse menos em discussões. Em vez de refletir sobre si mesma, ela me atacou indiretamente, dizendo que eu não a ouvia. Quando vi que ela não tinha autoconhecimento, resignei-me e devolvi a acusação. Disse, irmã Li, você é arrogante e hipócrita. Deveria refletir sobre si mesma. Ela conseguiu aceitar? Eu vi que ela fechou o rosto e a voz baixou. De repente, fiquei triste. Eu tinha exagerado ao tratá-la assim. Depois de toda a ajuda que tinha recebido dela, eu estava sendo cruel demais. Então, comecei a me culpar. A irmã Li era superficial no dever e arrogante demais. Ao expor e repreender a irmã, você a ajudava. Sim, certo. Na época, só queria manter minha relação com ela. Por isso, fiquei constrangida. Alguns dias depois, o supervisor viu que o trabalho da irmã Li estava sendo feito por mim e a minha parceira. e nos perguntou como a irmã Li ia no dever. A pergunta me deixou ansiosa. Se eu falasse honestamente sobre o estado dela, ela poderia ser transferida. Eu só fazia trabalho administrativo porque ela o tinha arranjado. Ela me tratava bem e me ajudou num momento crucial. Se ela fosse dispensada comigo sendo líder, ela pensaria que eu era cruel e impedosa demais? Para proteger o trabalho dela, depois de descrever o comportamento dela, eu acrescentei. Esses comportamentos se devem ao estado ruim dela após ter sido dispensada. Ela está tentando mudar. Para impedir que ela fosse dispensada, em várias reuniões, eu comunguei para ajudá-la com o seu estado. Infelizmente, continuou superficial e sempre havia problemas no seu dever. Houve uma vez em que ela comprou itens desnecessários, sem consultar ninguém. E o preço era mais alto do que o normal. Ela era arbitrária demais. Certo. Fiquei muito irritada e quis lidar com ela. Mas por nossa relação passada, eu me controlei. Mandei que tomasse mais cuidado e não fizesse mais isso. Ela concordou e eu não falei mais nada. Na época, os irmãos ficavam me falando sobre problemas no trabalho dela. Eu queria lidar com ela. Mas quando a encarava, eu não abri a boca. As palavras quase saíram, mas eu as engoli. É irresponsável importar-se apenas com os sentimentos e não com o trabalho. Sim, exatamente. Mais tarde, a supervisora veio investigar a irmã Li no seu dever. Ela avaliou com base nos princípios com os outros que a irmã Li era inapta para o trabalho e me urgiu a dispensá-la. Ótimo. Mas a irmã Li tinha sido dispensada como a responsável. Como suportaria o golpe se fosse removida desse dever? Ela suportaria isso? Nesse momento, me lembrei de todas as vezes em que ela me ajudou no passado. Nesses dias, quando pensava em encará-la, eu me deprimia. Durante várias noites, não conseguia dormir. Fiquei triste, como quando eu fui dispensada. Não conseguia parar de pensar. Ela já foi gentil comigo, mas agora devo dispensá-la pessoalmente e expor o comportamento dela. ela pensará que sou uma pessoa ingrata e ficará ressentida? Para evitar me culpar, queria que a supervisora comungasse com ela para eu poder ficar atrás dela, calada ou até nem aparecer. Você queria fugir. Certo, mas eu sabia que esses motivos eram desprezíveis e vergonhosos. Por isso, fiquei nesse dilema. Triste, eu orei a Deus. Eu disse, Deus, sei que é correto dispensar a irmã Li, mas por que isso é tão difícil para mim? Deus, qual é o meu problema? Por favor, guia-me a me conhecer. Depois de orar, eu me perguntei, quando eu dispensava os outros, não era tão difícil, porque eu estava indecisa quanto a dispensar a irmã Li, enquanto buscava-lhe estas palavras de Deus. Algumas pessoas são extremamente sentimentais em tudo o que dizem e como se comportam. Elas vivem segundo a emoção. Elas sentem afeto por alguns e sempre se sentem obrigadas a devolver favores. Vivem dentro da emoção. Pode-se dizer que as emoções são a falha fatal delas. Tudo o que fazem é governado pela emoção, não praticam a verdade, nem agem pelos princípios e tendem a se rebelar contra Deus. As emoções são sua maior fraqueza, sua falha fatal e são totalmente capazes de levá-las à ruína. Quem é emotivo demais não pratica a verdade, nem obedece a Deus. Preocupa-se com a carne, é tolo e confuso. Tais pessoas são sentimentais por natureza, vivem segundo suas emoções. O que caracteriza as emoções? Certamente nada positivo. É um foco nas relações físicas e na satisfação da carne. Favoritismo, inventar desculpas para os outros, bajulá-los e satisfazê-los. Tudo isso faz parte das emoções. Algumas valorizam isso muito e reagem a tudo baseadas nas suas emoções. No fundo, sabem que é errado e mesmo assim não são objetivos, nem agem com base nos princípios. quem é levado pelas emoções pode praticar a verdade? Isso é difícil. A incapacidade de praticar a verdade se resume às emoções. Consideram as emoções muito importantes e as priorizam. São pessoas que amam a verdade? Certamente não. O que são as emoções em essência? Uma espécie de caráter corrupto. Suas manifestações são descritas como favoritismo, proteção excessiva, manutenção de relações físicas, parcialidade. É isso o que elas são. Amém. Depois da leitura, percebi que a dispensa da irmã Li me causou dor e preocupação, pois meu afeto por ela era forte e me constrangia. Certo. Achava que, já que a irmã Li me ajudou e foi gentil, devia ser grata a ela. Quando vi que ela era superficial no dever, atrasava o trabalho e se recusava a mudar, eu sabia que a deveria ter podado, mas temei manchar sua imagem e deixá-la ressentida. Então, eu só conversei com ela gentilmente e parei aí. Ela tinha opiniões incorretas e insistia que as pessoas a obedecessem, o que paralisou as discussões de trabalho causando perturbações. Esse tempo todo, eu não conseguia lidar com ela. A supervisora perguntou como a irmã Li fazia o dever temendo a dispensa dela. Menti, dizendo que ela estava tentando mudar para confundir a supervisora e impedi-la de julgar corretamente. Quando vi a irmã Li cumprir o dever sem princípios, eu não a repreendi. Eu a protegi cegamente. devia dispensá-la e expor o seu comportamento e quis que a supervisora o fizesse. Minhas emoções eram fortes. Não dei testemunho de praticar a verdade. Afim de proteger a irmã Li e impedir que ela me chamasse de ingrata, eu continuei a protegê-la sem considerar o trabalho da casa de Deus. Eu vivia nas minhas emoções e protegia a minha relação pessoal e até achava que isso era ajudá-la com amor. Na verdade, estava engajada em filosofia mundana. Eu queria que a irmã Li me aprovasse em detrimento dos interesses da igreja. Tudo o que eu fazia era por mim. Eu era tão desprezível. Senti um remorso. Fui emotiva, prejudiquei a igreja e fiz Deus me odiar. Se continuasse emotiva assim, um dia eu seria expulsa. Sim, agir emocionalmente é muito prejudicial e nos impede de praticar a verdade. Certo. Quando vivemos por emoções, não há princípio no que fazemos e é muito fácil ofender a Deus. É verdade. Depois me perguntei por que fiz coisas movidas pela emoção que contrariaram os princípios da verdade. Sim. Na minha busca, li uma passagem. As motivações são uma parte clara do estado das pessoas e uma das mais comuns. Na maioria das questões, as pessoas têm os próprios pensamentos e motivações. Quando tais pensamentos e motivações ocorrem, as pessoas os consideram legítimos. Na maioria das vezes, eles são para o seu bem, para o seu orgulho e interesses ou então para encobrir algo ou para elas se satisfazerem. Em tais momentos, você deve examinar como surgiu, a sua motivação e o que a produziu. Por exemplo, a casa de Deus lhe pede que faça o trabalho de purificar a igreja e uma pessoa sempre foi descuidada e evasiva no dever. Conforme os princípios, ela deveria ser afastada, mas você se dá bem com ela. Que tipos de pensamentos surgirão em você? Agir conforme minhas preferências. E o que produz essas preferências? Visto que essa pessoa foi boa ou fez coisas por você, você tem uma boa impressão dela e, por isso, você quer protegê-la e defendê-la. Isso não é efeito das emoções? Você se emociona e usa a ideia de que autoridades têm políticas às localidades contramedidas. Você faz um jogo duplo. Por um lado, você lhe diz, esforce-se um pouco mais, deixe de ser descuidada, sofra adversidade, esse é o nosso dever. Por outro lado, você responde ao alto e diz, ela melhorou, é mais eficaz agora quando cumpre o dever. Mas o que você pensa é, isso é porque eu trabalhei nela, senão ela ainda seria como era. Na sua mente, você pensa, ela foi legal comigo, não pode ser expurgada. Que estado é esse quando tais coisas estão no seu coração? Isso é prejudicar o trabalho da igreja, abandonando os princípios da verdade e protegendo laços emocionais. E há obediência quando você faz isso? Não. Não há obediência, há resistência no seu coração. Quando você tem as suas ideias e faz julgamentos subjetivos sobre coisas e o trabalho que você deve fazer, há fatores emocionais misturados a isso. Você está agindo com emoção e ainda assim acredita que está sendo imparcial, que dá às pessoas ajuda e a chance de se arrependerem. Assim, você faz o que quer e não como Deus diz. Trabalhar assim é desvalorizar o trabalho. Isso reduz a eficácia e prejudica o trabalho da igreja, que é o resultado de agir pela emoção. Sem refletir sobre isso, você identificará o problema aqui? De jeito nenhum. Talvez saiba que é errado agir assim, que isso é desobediência, mas você diz a si mesmo, devo ajudar com amor. Depois de melhorarem, não precisarão ser expurgadas. Deus não dá às pessoas a chance de se arrependerem? Deus ama as pessoas, por isso devo ajudá-las com amor e devo fazer o que Deus exige. Depois de pensar nisso, você faz as coisas à sua maneira. Mais tarde, seu coração se acalma. Você acha que está praticando a verdade. Durante esse processo, você praticou de acordo com a verdade ou agiu de acordo com as suas preferências e motivações. Você agiu conforme suas preferências e motivações. No processo todo, você usou os assim chamados amor e bondade, bem como as emoções e filosofias mundanas, para suavizar as coisas e ficar em cima do muro. Parecia que estava ajudando com amor, mas na verdade, estava controlado pela emoção e temendo que o alto descobrisse, tentou conquistá-las com acordos para não ofender ninguém e o trabalho ser feito. É assim que os incrédulos ficam em cima do muro. Amém! É, Deus expressou as coisas claramente. A essência e o fato daquilo que fazemos são claramente expostos. Certo. Manter relacionamentos por meio das emoções só é proteger nossos interesses. Se Deus não revelasse isso, nós não saberíamos essas coisas. Certo. Verdade. Só percebi isso após ler a palavra de Deus. Por que eu não expus a irmã Lee mesmo sabendo de seus problemas? Porque eu queria que ela me aprovasse. Na verdade, eu era controlada pela ideia de retribuir gentileza com gentileza. Eu usava essa ideia como o meu princípio de interação. Acreditava que as pessoas deviam ser afetuosas e leais. Se fossem gentis comigo, retribuiria em dobro. Senão, eu seria ingrata e deixada de lado pelos outros. Sim. Então, quando a irmã Lee me ajudou e cuidou de mim e quando ela me defendeu, achei que devia retribuir. Quando vi que a irmã Lee era sempre superficial no dever, prejudiquei os interesses da igreja para não lidar com ela e continuei cegamente oferecendo amor e comunhão para ajudá-la e menti e enganei para encobrir que ela perturbava o trabalho da igreja. Eu fiz isso para fazer as pessoas pensarem que eu era boa, grata e gentil. Por meio da palavra de Deus, eu vi que essas ideias só confundem e corrompem as pessoas. Eu vivia segundo essas coisas sem discernir certo do errado e sem princípios. Por fora, estava cumprindo o meu dever. Na verdade, eu só fazia minha vontade sem obediência a Deus. Eu até obstruí o trabalho da igreja sem nem perceber. Sim. Se acreditamos em Deus, mas não praticamos a verdade, não importa o nosso comportamento e como convivamos com os outros, aos olhos de Deus, ainda resistimos a Ele. Certo. Só então ganhei discernimento desses pontos de vista satânicos e desprezíveis. Eu vi que todas essas coisas são de Satanás e contrariam a verdade. Sim. Estão contaminadas por interesses e desejos e são malignas. Não deveriam ser os critérios para minha conduta. Uh-huh. Alguns dias depois, vi outra passagem e ganhei um entendimento dessa questão. Uh-huh. Uh-huh. Aquilo a que você é leal não é a palavra de Deus, não é a comissão de Deus para você, nem Deus. É filosofia satânica para a vida e lógica satânica. Você acredita em Deus ao mesmo tempo em que trai Deus e a Sua palavra. Isso é um problema sério. Isso não é apenas deixar de cumprir a palavra de Deus e Seus deveres. É tomar a filosofia e os esquemas de Satanás como se fossem a verdade, segui-los e praticá-los. Você não está obedecendo a Satanás e vivendo segundo uma filosofia satânica? Assim, você não obedece a Deus, muito menos as Suas palavras. Você é um patife. deixar de lado as palavras de Deus e tomar uma frase satânica e praticá-la como verdade é trair a verdade em Deus. Você trabalha na casa de Deus, mas age segundo a lógica e a filosofia satânicas de vida. Que tipo de pessoa é? É alguém que trai a Deus e o envergonha gravemente. Qual é a essência desse ato? É condenar abertamente a Deus e negar a verdade. Não é a essência dele? Além de não seguir a vontade de Deus, está permitindo que as falácias de Satanás e as filosofias satânicas corram soltas na igreja. Assim, você se torna cúmplice de Satanás e ajuda as ações dele na igreja. A essência desse problema é séria, não é? Amém. 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 As palavras perfuraram o meu coração quando ele disse um patife, trair a verdade, alguém que envergonha a Deus e cúmplice de Satanás. Essas palavras perfuraram o meu coração como espadas afiadas. Eu vivia pelas ideias da cultura tradicional. Não eram só emoções que impediam a prática da verdade e a proteção dos interesses da igreja. Era ser infiel a Deus e ao meu dever. Era negar a verdade e envergonhar a Deus. A natureza disso era séria. Sim. Quando percebi isso, fiquei muito angustiada. Não sabia que cumprir o meu dever com pensamentos satânicos era um problema sério. Levei muito tempo para me acalmar. Mais tarde, li outras duas passagens. Vamos assistir a um vídeo juntas? Ótimo. Ótimo. Deus Todo-Poderoso diz em toda a humanidade não há uma única raça em que a verdade detenha o domínio. Não importa quão elevadas, antigas ou misteriosas sejam as ideias ou a cultura tradicional que uma raça produziu, ou a educação que lhe foi transmitida, ou o conhecimento que possui. Uma coisa é certa. Nenhuma dessas coisas é a verdade nem tem qualquer relação com a verdade. Algumas pessoas dizem alguns dos conceitos morais ou as noções para avaliar o certo e o errado, preto e branco, contidas nas noções tradicionais, parecem muito próximos da verdade. Por mais próximos que estejam da verdade, eles não são a verdade e não podem tornar-se a verdade. Não há dúvida disso. São próximas apenas em palavras e expressões humanas, mas na realidade, essas noções tradicionais são incompatíveis com as verdades das palavras de Deus. Embora possa haver alguma proximidade no sentido literal dessas palavras, elas não compartilham a mesma fonte. As palavras de Deus vêm do Criador, enquanto as palavras, ideias e visões da cultura tradicional vêm de Satanás e dos demônios. Algumas pessoas dizem as ideias, pontos de vista e provérbios famosos da cultura tradicional são universalmente reconhecidos como positivos. Mesmo que sejam mentiras e falácias, poderão tornar-se a verdade se as pessoas os defenderem durante vários séculos, vários milênios? De modo algum. Tal ponto de vista é tão ridículo quanto dizer que os macacos evoluíram para os homens. A cultura tradicional nunca se tornará a verdade. Cultura é cultura e, por mais nobre que seja, continua sendo apenas algo relativamente positivo produzido pela humanidade corrupta. Mas ser positivo não é equivalente a ser a verdade. Ser positivo não faz disso um critério. É meramente relativamente positivo e nada mais. então, agora está claro para nós se, no contexto dessa positividade, seu impacto sobre a humanidade é bom ou mal? Sem dúvida, isso tem um impacto ruim e negativo sobre a humanidade. Qual é o efeito final quando a humanidade é infectada, inculcada, paralisada e influenciada por essa cultura tradicional? A humanidade é corrompida, enganada e algemada por ela. As pessoas produzem certa doutrina ou espiritualidade e depois a propagam e disseminam e difundem por toda a parte para que seja aceita pelos outros e, em última análise, ela cativa o coração das pessoas e todos aprovam essa espiritualidade ou ideia e todos são corrompidos por esse tipo de pensamento. Uma vez corrompidas até certo ponto, as pessoas já não conseguem distinguir entre o certo e o errado, já não querem tentar distinguir entre o que é justo e o que é maligno, já não estão dispostas a tentar distinguir entre o que é positivo e o que é negativo e até chegou o dia em que nem sequer sabem dizer se são humanos ou não. Muitos pervertidos nem sequer sabem se são homens ou mulheres. A que distância da destruição está essa espécie humana? Toda a humanidade foi enganada e corrompida pelas ideias e pela suposta espiritualidade de Satanás. E qual é a extensão desse engano e dessa corrupção? As pessoas aceitam as palavras de Satanás como a verdade, adoram e seguem Satanás e não entendem as palavras de Deus e as palavras do Criador. Não importa o que o Criador diga, quanto o Criador fale ou com que abrangência ou praticidade isso é afirmado, as pessoas não entendem. O que ouvem é incompreensível para elas. Elas estão entorpecidas e estúpidas. Seus pensamentos e cérebros foram embaralhados. Como foram embaralhados? Foram lançados no caos por Satanás. Satanás corrompeu completamente as pessoas. Amém! Satanás usa a cultura tradicional para corromper as pessoas. Essas coisas são como um veneno que nos impede de distinguir o certo do errado. Verdade. Sim. Eu sabia que cada um por si e o demônio pega quem fica por último. Eu reino soberano em todo o universo e outras filosofias satânicas são contrárias à verdade e a humanidade não as deveria possuir. Mas a cultura tradicional que parecia estar alinhada com consciência e moral como gentileza gera gentileza pague as dívidas de gratidão. O homem não é inanimado como não ter emoções e outras morais de aparência nobre e eu não conseguia discernir. Achava que eram passadas de geração em geração e que pessoas boas deviam seguir esses conceitos. Eu não tinha discernimento nesses pensamentos tradicionais e os via como coisas positivas a serem praticadas. se eu me opunha a essas coisas me sentia culpada e temia que as pessoas me condenassem. Uhum. Por meio da palavra de Deus vi que sob o controle dessas ideias e opiniões as pessoas só pensam em emoções não em princípios e não conseguem discernir o bem do mal. Se fossem gentis comigo mesmo que malignos ou perversos e mesmo que os ajudassem a cometer o mal eu devia pagar a minha dívida. Eu aparentava ser conscienciosa. Na verdade, era confusa e estúpida e tinha meus motivos e intenções. Eu fazia isso para proteger a minha imagem e reputação pelos meus interesses. Eu era egoísta, desprezível e hipócrita. Eu não era uma pessoa boa. Certo. Se eu me acarrasse a essas filosofias satânicas, elas só me tornariam ainda mais enganosa e maligna. Esses ditados que parecem legítimos são balas de canhão disfarçadas de doce. Elas parecem alinhadas à ética humana. Na verdade, são hostis à verdade e um meio para corromper as pessoas. Certo. O conceito de gentileza gera gentileza engana as pessoas. Sim. Quando vivemos por essa ideia, achamos que ao receber ajuda, devemos retribuir. Do contrário, não temos humanidade nem consciência e nos sentimos culpados. Esse tipo de raciocínio escraviza as pessoas. Correto. Eu tinha acreditado em Deus por muitos anos, mas por não praticar a verdade e ter vivido por essas ideias, eu pensava em consciência e queria retribuir a gentileza e eu não discernia o bem do mal. Eu era uma idiota tão confusa. Deus expressou verdade nos últimos dias e revelou em detalhes práticos os aspectos da verdade que devemos praticar na esperança de nos comportarmos conforme Sua palavra e glorificarmos a Deus. Mas eu cumpri o meu dever para manter relacionamentos carnais, não protegi os interesses da igreja e me tornei alguém que envergonha Deus. Quando reconheci isso, senti culpa e remorso por tudo o que fiz. Vim para diante de Deus e orei. Eu disse, Deus, eu vivo por venenos satânicos. Fiz coisas que contrariam a verdade e resistem a Ti. Deus, quero me arrepender e agir conforme os princípios da verdade. Amém. Depois disso, eu me perguntei, já que viver por ideias da cultura tradicional é não ter boa humanidade, o que é ter boa humanidade. Sim. Mais tarde, eu vi uma passagem que me deu um padrão para avaliar as coisas. Posso ler? Claro. Aqui. Obrigada. Há um padrão para a boa humanidade. Isso não é ser moderado, é descartar os princípios, tentar não ofender ninguém, bajular por toda parte, ser falso com todos e fazer com que falem bem de você. Esse não é o padrão. Então, qual é o padrão? É tratar Deus, as pessoas e eventos com o coração verdadeiro e responsabilidade. Isso é óbvio, cada um tem clareza sobre isso no coração. E mais, Deus conhece a situação das pessoas e sonda-lhes o coração. Não importa quem seja, ninguém pode enganar a Deus. Alguns sempre se gabam de ter boa humanidade, que nunca falam mal dos outros, nunca prejudicam os interesses de ninguém e alegam não cobiçar os bens alheios. Quando há conflito de interesses, elas preferem sofrer perda a se aproveitar dos outros e todos pensam que elas são boas pessoas. Ao cumprirem seus deveres, elas são astutas, tramando para si mesmas. Elas nunca pensam nos interesses da casa de Deus, nem tratam como urgentes o que Deus trata como urgente. Nem pensam como Ele, não colocam de lado seus próprios interesses para cumprir seus deveres. Elas nunca renunciam aos próprios interesses. Ao verem malfeitores, elas não os expõem, não têm princípios. Que tipo de humanidade é essa? Não é uma humanidade boa. Não ouça o que essa pessoa diz. Você deve ver o que ela vive, o que revela, qual é sua atitude quando cumpre seus deveres e também qual é seu estado interior e o que ela ama. Se seu amor por fama e fortuna excede sua lealdade a Deus, se ele excede os interesses da casa de Deus ou excede a consideração que demonstra por Deus, então tal pessoa possui humanidade? Isso não é alguém com humanidade. Amém. Amém. Depois de ler a passagem, entendi que alguém de humanidade boa não segue a senda de moderação para que ninguém se ofenda. Em vez disso, ela ama a verdade, ama coisas positivas, é responsável e protege o trabalho da casa de Deus. Pessoas assim são boas de verdade. Exatamente. Sim. Se você só protege suas relações com pessoas e seu status e só tenta se dar bem, mas não é leal a Deus no seu dever e mantém suas relações com as pessoas, mesmo prejudicando o trabalho, você é extremamente egoísta. Não importa se seu comportamento é aceitável, ele engana as pessoas e é hostil à verdade. Certo. Refleti sobre como eu vivia por essas ideias tradicionais e me disfarçava como pessoa boa. Na verdade, eu só me tornava cada vez mais egoísta. Tudo o que fazia era para proteger status e para satisfazer meus desejos. Não havia nada de humano em mim. Tudo o que eu vivia era demoníaco. Quando eu julgava se alguém tinha humanidade, me baseava nas minhas noções. Não estavam de acordo com a verdade e não estavam alinhadas com os padrões de Deus. Sim. Eu achava que boa conduta externa era boa humanidade. Analisando agora, sei que os que amam e praticam a verdade são pessoas com humanidade boa. Ah, certo. No decorrer dos dias, eu contemplei como praticar conforme os princípios da verdade. A palavra de Deus diz… Se você não se concentrar nos relacionamentos com as pessoas, mas mantiver um relacionamento com Deus, se quiser entregar seu coração e aprender a lhe obedecer, seus relacionamentos com todas as pessoas se tornarão normais. Dessa maneira, esses relacionamentos não são estabelecidos na carne, mas sim no fundamento do amor de Deus. Quase não há interações carnais, mas no espírito há comunhão, amor e conforto mútuos e provisão de um para o outro. Isso tudo é feito sobre o fundamento de um coração que satisfaz a Deus. Os laços não se mantêm confiando-se na filosofia humana, mas são formados naturalmente por carregar um fardo por Deus. Não requer esforço humano, só sua prática com os princípios da Sua palavra. Relacionamentos normais entre as pessoas se constroem com base na entrega de seu coração a Deus e não por meio de esforço humano. Sem Deus no coração, os relacionamentos interpessoais são meramente da carne. São uma indulgência à luxúria. São relacionamentos que Deus detesta, que odeia. Amém! Deus quer que tratemos a todos pelos princípios da verdade. Interajamos com nossos irmãos no amor de Deus e apoiemos uns aos outros na vida que não nos envolvamos em filosofias da carne. Sim. Sim. A irmã Li me ajudou no passado e isso foi arranjado por Deus, o amor de Deus. Eu devia ter recebido isso de Deus. Sim. Sim. Mas eu atribuí tudo isso a uma pessoa e demonstrei gratidão. Eu vi que a minha relação com a irmã Li se baseava na carne, que o que eu fazia não estava alinhado com a vontade de Deus e eu não tinha princípios. Uhum. Certo. Na verdade, quando os outros encontram fracassos e se tornam fracos, comungar as palavras de Deus para os ajudar está de acordo com os princípios. Sim. Mas os que são sempre superficiais nos deveres e são irresponsáveis ou interrompem o trabalho da igreja deveriam ser tratados ou dispensados, jamais protegidos pela emoção. Devemos agir conforme os princípios. Certo. A irmã Li foi irresponsável em seus deveres depois de dispensada e não tinha entendimento dos problemas dela. Se eu tivesse analisado seu comportamento e comungado para que ela refletisse sobre si mesma e se arrependesse, isso seria amor por ela. Eu a ajudaria e o trabalho da casa de Deus. Sim. Quando percebi isso, me senti livre e não quis manter minha relação carnal. Graças a Deus. Graças a Deus. Depois disso, usei a palavra de Deus para expor a atitude da irmã Li e seus comportamentos e a dispensei do dever. Depois da comunhão, me senti segura. A irmã Li não se ressentiu e aceitou isso de Deus. Ela disse que se não fosse exposta, nunca perceberia que era capaz de perturbar. E ela não se queixou do tratamento. Isso é maravilhoso. Quando ela disse isso, eu senti de verdade que só podemos ajudar as pessoas se vivermos pela palavra de Deus e me senti segura. Correto. Graças a Deus. Graças a Deus. Em retrospectiva, vejo que as coisas civilizadas da cultura tradicional não são a verdade apesar de as pessoas as admirarem. São malignas e só prejudicam a nós mesmos. Certo. só a verdade é o critério para nos comportarmos. Exatamente. Agradeço a Deus por esses ambientes para mudar meus pensamentos equivocados e pela salvação de Deus para mim. Graças a Deus. Amém. Legenda Adriana Zanotto